Presidente da Caixa, Daniela Marques, tomou posse nesta terça-feira. A cerimônia aconteceu de forma restrita. Acompanhe com Bruno Pinheiro. A cerimônia de posse de Daniela Marques na Caixa ocorreu de forma restrita, mas contou com a presença de várias autoridades, como o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira e ministros do governo. A nova presidente disse que o resultado de uma investigação contratada pelo banco com uma empresa externa sobre as denúncias de assédio sexual ainda deve sair nesta semana. No entanto, ela não deu um prazo para a conclusão do trabalho, que também é realizado por áreas internas de governança do banco. Eu sou mulher, mas não sou mágica não, gente. Estou um dia e meio na Caixa, mais de duas semanas e as minhas noites. Mas quanto ao prazo, eu não tenho como afirmar. O conselho, antes mesmo da minha chegada, já tinha aprovado a contratação de uma empresa independente e especializada em investigação. Então, a gente está fazendo um processo seletivo, de acordo com a governança do banco, para contratar essa empresa. Possivelmente, o resultado saia ainda esta semana. E aí, essa empresa se soma a um comitê interno. A gente quer muito que isso corra em sigilo, expõe pessoas, expõe as famílias das pessoas. E ninguém tem interesse, nem a Caixa, nem eu, de proteger a gente, de perseguir ninguém. Durante a entrevista, a nova presidente disse que a postura adotada pelo presidente Jair Bolsonaro foi a melhor e necessária. Só no último final de semana, seis pessoas foram afastadas, inclusive o chefe de gabinete. Nos próximos dias, outras 26 ainda serão alteradas. O presidente Jair Bolsonaro tomou as atitudes necessárias para proteger a imagem da Caixa, afastar envolvidos. Como eu afirmei, ninguém tem direito. A gente tem que assegurar, garantir um ambiente seguro para quem está depondo o testemunho, mas a gente também tem que garantir independência nas apurações, porque ninguém tem interesse em perseguir, nem proteger ninguém. Em discurso, o presidente Jair Bolsonaro disse ser raro. Uma mulher no cargo de alto escalão na economia e ainda fez uma brincadeira com Paulo Guedes. Não começa uma nova era aqui na Caixa. A Caixa continua. Tem agora uma presidente que é competente, que mostrou lá atrás o seu valor, que lutou, que se empenhou. É difícil a gente ver mulher na economia, é difícil. Cuidado, hein, Paulo? Mas a Dani, o espaço da mulher é em qualquer lugar. Daniela Marques anunciou ainda a criação de um canal de diálogo exclusivo para mulheres da empresa, com funcionamento 24 horas por dia. Segundo ela, o objetivo é fortalecer controles de assédio na Caixa e evitar novos casos. Seis e sete.